Estes espelhos servem para a Câmara Municipal de Sintra agarrar os cartazes, prender os cartazes em que anuncia o município melhor. Mas melhor não seria que estes espelhos tivessem apenas ao serviço dos automobilistas? Somos saloios, não somos parvos. Saiba já a seguir onde pode admirar esta obra de arte. E depois os cartazes estão numa plataforma de ferro, construída em ferro, um quadro, não é? De ferro, suportado de forma muito eficaz, com três calhaus em cima. Isto é tudo seguro o que está aqui. Qual ventania, qual carapuça capaz de levar isto? Então, com três calhaus destes em cima, isto não sai daqui. Ah, e se não chegar, está também presa ao sinal de trânsito ali. Está ali presa ao sinal. O sinal podia ter sido, era recuperado. Mas não, está um bocado ferrogento. Mas serve para a Câmara colar aqui estes cartazes a dizer que faz obra. Os tais calhauzinhos que suportam. Ainda por cima, isto está numa estrada em Monterroio, o São João das Bambas. Uma estrada que é plana e uma grande reta, como se pode ver. Portanto, aquilo não vai distrair. Aqui não há curvas, estão a ver? Não há curvas. Portanto, aquilo não vai distrair os condutores nem nada. E quanto a sair daqui, os calhaus podem não chegar e a tarocinal podem não chegar. Mas que diabo! Não há ventania que consiga resistir a um cordelzinho destes que está a prender o cartaz. E depois é assim, já cá existia um cartaz que a Câmara não tirou. Pôs por cima. Sabem porquê? Assim vê-se que fez mais obra. Exatamente. Assim mesmo é que é. Isto é malta saleia, vão-se lá agora importar com estética. Mas engana-se, Sr. Presidente, engana-se. Enquanto uns andam a melhorar a sua freguesia, recuperando o património, os tanques, as fontes, os muros, as paragens de autocarro, recuperando tudo e pondo tudo muito bonito, não pode depois vir a própria Câmara anunciar, dizer que constrói o município melhor para si e apresentar no próprio cartaz em que anuncia o município melhor uma coisa tão reales, tão baixa, tão sem estética, como a que se pode ver em Monte Arroio, União de Freguesias, São João das Lampas e Terrugem. Somos saloios, não somos parvos. Somos saloios, não somos parvos.